Muita chão, Muita chão Muita chão, Muita chão Muita chão, Muita chão E aí, E aí, Múntate um, 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 E aí Tô em consagração, os enfeitos na biografia, minha evolução vai te foder, progresso pornografia, cê foda traz inimigos, essa é minha ideologia Jason Pungi é gás, cavala querem orgia Eu quero grana e sucesso, sem KG uma captiva Meu motor já tá injetado, tomara que eu sobreviva Se pá, esses distúrbios sejam de histórias passadas A gente colhe o que planta, anos tô na porta errada Vi acasos no presente, incertezas no destino Me fizeram incoerente, de traumas virei assassino Sem medo dessa alquimia, chegamos aqui sem nada Lembra tudo que escondia, colecionador de mágoas Hoje esse olhar altivo, sei que eu tenho e diz que é marra Não sai nem da gaiola, com o peso da nossa barra Temos tão pouco hoje, filhos da insanidade Prefiro ser um tanto louco, que um consciente covarde Música 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 Música